Olá, meus amigos concurseiros, meu nome é Thais Miralas e nós estamos aqui novamente no Questões Comentadas hoje para resolver algumas questões para a prova do MPU, o concurso do Ministério Público da União esse concurso top que a prova já está se aproximando lembrando que a prova do MPU vai ser no dia 21 de outubro então vem chegando a hora da gente revisar o material e a gente sabe que não tem forma melhor de revisar o material do que resolvendo algumas questões pensando nisso, a gente trouxe hoje para vocês algumas questões de direito processual civil vamos dar uma olhadinha? bom, antes de dar uma olhadinha, vamos lembrar que a banca do MPU é a CESP então a CESP, ela vem cobrando aí a literalidade da lei ou seja, a gente tem que estudar o conteúdo teórico mas tem que dar aquela lida com compreensão, com atenção na legislação tá bom, galera? nesse caso, no Código de Processo Civil, vale a pena dar uma leitura lá bem atenta que aí vocês têm a chance de gabaritar as questões bem maior vamos dar uma olhadinha na questão 1? então vamos lá questão 1, CESP 2018 a fixação de calendário para a prática de atos processuais a. vincula as partes, mas não o juiz b. torna dispensável intimação para a audiência cuja data esteja designada no calendário c. é uma convenção processual e, portanto, não pode ser firmada pela fazenda pública e d. deve assumir a forma determinada em lei para evitar falha que gere nulidade e e. é uma convenção processual que, se estipular confidencialidade, permitirá que o processo tramite em segredo de justiça então, pessoal, analisando as alternativas e pensando naquela leitura especial do CPC a gente percebe que a alternativa B, ela está bem de acordo com o artigo 191, parágrafo 2º do CPC então, já adianto para vocês que a alternativa correta é a alternativa B e vamos à leitura do artigo para facilitar a compreensão, tá? artigo 191 do CPC de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso parágrafo 2º dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário ok? vocês viram lá, então, que é a literalidade do artigo 191, parágrafo 2º lembrando só que fixação de calendário quando ele fala em fixação de calendário, a banca está falando de negócio jurídico processual que são aqueles processos em que admitem autocomposição que as partes podem convencionar algumas cláusulas de acordo com a conveniência do processo e a conveniência das partes também e a fixação de calendário é uma dessas possibilidades as partes podem fixar um calendário com as datas que os atos processuais vão ser realizados, tá? e aí, o parágrafo 2º fala que, então, dispensa-se a intimação das partes para a prática desse ato processual ou a realização de audiência quando a parte já estiver convencionada ou já tiver sido designada nesse calendário, tá? alternativa B, então, a correta mas, para facilitar ainda mais o estudo de vocês a gente vai falar por que as outras alternativas estão erradas, tá bom? vamos lá analisar novamente alternativa A vincula as partes, mas não o juiz para isso, a gente tem que ler também o artigo 191 do CPC de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso o parágrafo 1º fala lá o calendário vincula as partes e o juiz e os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados então, a gente já percebe ali no comecinho do artigo que vincula, sim, as partes e o juiz o artigo 191 fala exatamente isso então, essa alternativa está errada justamente porque ela fala que não vincula o juiz, tá? vamos analisar agora a B torna dispensável intimação para audiência cuja data esteja designada no calendário essa daí é justamente a alternativa correta que a gente já fez a leitura do artigo 191, parágrafo 2º por isso que a gente vai pular para C, tá bom? C é uma convenção processual e, portanto, não pode ser firmada pela fazenda pública lembrando novamente que, então, a questão, ela está falando sobre fixação de calendário logo de negócio jurídico processual então, não existe nenhum impedimento que a fazenda pública, quando ela for parte nesse negócio jurídico que ela possa fixar o calendário também ou possa participar de uma convenção nesse sentido então, a alternativa está errada porque ela fala que a fazenda pública essa convenção de fixação de calendário não pode ser firmada pela fazenda pública quando, na verdade, não existe nenhum impedimento nesse sentido quando a fazenda for parte, ela poderá, sim, então, celebrar cláusulas nesse sentido, ok? vamos analisar, então, agora a outra alternativa alternativa D deve assumir a forma determinada em lei para evitar falha que gere nulidade por que que essa alternativa está errada? primeiro, a gente lembra que o negócio jurídico já é justamente permitido nos processos que admitem autocomposição então, as partes podem celebrar cláusulas de acordo com a conveniência daquela situação ou daquele processo então, não faz sentido que ela seja, possua uma forma determinada em lei uma forma prescrita em lei então, o erro dessa questão está justamente aí então, a fixação de calendário, os negócios jurídicos processuais eles não possuem forma prescrita em lei tá legal? vamos à leitura da outra alternativa é uma convenção processual que se estipular confidencialidade permitirá que o processo tramite em segredo de justiça essa alternativa também está errada por que? a gente sabe que os atos processuais, em geral, eles serão públicos e o artigo 189 traz algumas situações que justificam, por exemplo, o segredo de justiça então, são os casos em que os atos não serão públicos e a fixação de calendário, o negócio jurídico processual não estão dentro desse rol então, por isso, por essa razão, justamente que essa alternativa está errada tá ok? vamos analisar uma questão 2 lembrando que eu trouxe pra vocês duas questões de alternativas e duas questões de certo e errado que é justamente como a SESP tem cobrado geralmente, assim, na grande maioria das vezes as questões são de certo e errado mas ela tem caprichado também nas questões de alternativas então, eu quis aí dividir isso pra facilitar pra vocês irem pegando aí o jeito da banca do concurso de vocês tá ok? vamos à leitura da questão 2 SESP 2018, também com base no CPC é correto afirmar que o valor da causa a não servirá de base de cálculo para fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça caso seja irrisório ou demasiado elevado b é um requisito legal da petição inicial mas não da reconvenção C não poderá ser corrigido de ofício pelo juiz mesmo se verificado que a monta indicada não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão D pode ser corrigido a qualquer tempo se comprovada a alteração superveniente de fato ou de direito oportunidade na qual será complementado o seu pagamento se necessário e alternativa E corresponderá em causa relativa à obrigação por tempo indeterminado a soma das parcelas vencidas mais o valor de uma prestação anual ativa as parcelas vincendas eu já adianto para vocês que a alternativa correta é a alternativa E e da mesma forma eu vou trazer aqui alternativa por alternativa para vocês verem porque que as outras alternativas estão erradas, tá ok? então vamos lá na leitura da A novamente alternativa A fala não servirá de base de cálculo para fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça caso seja irrisório ou demasiado elevado se a gente analisar aí o artigo 77 parágrafo 5º a gente percebe aí que a alternativa traz a legislação de forma diferente diferente do que está previsto na legislação justamente está aí o erro vamos analisar o 77 parágrafo 5º para vocês entenderem o que eu estou falando o parágrafo 5º fala exatamente assim quando o valor da causa for irrisório ou inestimável a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em 10 vezes o salário mínimo então se vocês então se vocês olharem a alternativa a alternativa fala em caso seja irrisório ou demasiado elevado e a legislação fala em irrisório ou inestimável então está aí a letra de lei uma palavrinha que muda tudo o significado da questão então essa alternativa está errada por conta disso vamos à leitura da alternativa B é um requisito legal da petição inicial mas não da reconvenção por que essa alternativa está errada? justamente porque ela está totalmente ao contrário do que prevê o artigo 292 do CPC vamos dar uma olhadinha? artigo 292 do CPC o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção ou seja, o erro da questão está justamente aí a questão fala que não constará da reconvenção e o artigo fala que constará da petição inicial ou da reconvenção então o erro da questão está justamente aí vamos para C mais uma vez a gente percebe que a alternativa está errada porque ela fala exatamente ao contrário do que dispõe o CPC o artigo 292 parágrafo 3º fala justamente que o juiz corrigirá de ofício ou seja, o juiz pode sim corrigir de ofício e está aí logo no comecinho do artigo o erro da questão vamos lá dar uma olhadinha só no artigo para ter certeza artigo 292 o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será parágrafo 3º o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido pelo autor caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes então a gente verifica justamente aí a questão fala que não poderá ser corrigido de ofício e o artigo 292 fala justamente ao contrário que poderá sim ser corrigido de ofício, tá? vamos à leitura agora da alternativa D pode ser corrigido a qualquer tempo se comprovada a alteração superveniente de fato ou de direito oportunidade na qual será complementado o seu pagamento se necessário essa alternativa está errada por quê? porque a gente sabe que o valor da causa ele não pode ser corrigido a qualquer tempo por exemplo, o réu ele tem prazo para impugnar o valor da causa, né? o artigo 293 fala justamente isso vamos dar uma olhada artigo 293 o réu poderá impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor sob pena de preclusão e o juiz decidirá a respeito impondo, se for o caso a complementação das custas então a gente percebe aí que o valor da causa não pode ser corrigido a qualquer tempo o réu, por exemplo ele tem até a contestação para impugnar na contestação ele já tem que em preliminar impugnar o valor da causa e o juiz da mesma forma existem algumas situações excepcionais em que o juiz vem alterando o valor da causa na sentença porém, como eu disse é uma situação excepcional só acontece essas situações nos casos em que o valor atribuído à causa e à condenação após toda a instrução probatória fica aprovado que o valor da causa atribuído e à condenação estão muito diferentes e aí pode ter algum prejuízo nesse sentido então quando o valor da inicial atribuído na inicial ou na impugnação corrigido na impugnação for muito diferente do da sentença muito o juiz pode nessas situações alterar o valor da causa mas é uma situação excepcional e não pode ser corrigido a qualquer tempo então está aí o erro da alternativa D vamos aí a leitura da alternativa E corresponderá em causa relativa a obrigação por tempo indeterminado a soma das parcelas vencidas mais o valor de uma prestação anual relativa às parcelas vincendas esta é a alternativa correta como eu disse para vocês e ela também a literalidade ela traz o que está previsto no artigo 292 do CPC vamos dar uma olhadinha para vocês compreenderem artigo 292 o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano e se por tempo inferior será igual a soma das prestações então mais uma vez aí a SESP cobrando a questão correta de acordo com a literalidade aí de um artigo da legislação no caso CPC vamos dar uma analisada agora nas questões de certo e errado vamos lá então questão número 3 SESP 2018 também considerando as disposições do CPC pertinentes aos sujeitos do processo julgue o item a seguir em ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família exige-se a formação de lentes consórcio passivo necessário de ambos os cônjuges essa alternativa ela está correta né porque para analisar essa questão a gente precisa fazer a leitura de dois artigos que é o 73 do CPC e o 114 isso porque o CPC está lá previsto o seguinte o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação que verse sobre direito real imobiliário salvo quando casado sob o regime de separação de bens e o parágrafo primeiro que é o importante para a gente agora fala o seguinte ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família então se a gente analisar a questão novamente ela fala exatamente isso em ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família o artigo 73 fala justamente que nesses casos ambos os cônjuges precisam estar citados né e aí para complementar então a situação do litisconsórcio necessário o artigo 114 do CPC prevê o seguinte o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando pela natureza da relação jurídica controvertida a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcio então está lá o artigo 114 fala que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei que no caso exatamente isso a lei falou que quando se tratar de ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família necessariamente os dois cônjuges precisam estar citados logo litisconsórcio necessário tá ok por isso que essa alternativa então está correta e vamos para a última questão também de certo e errado questão número 4 CESP 2018 também tá bom vamos a leitura da questão considerando as regras do atual código de processo civil acerca das competências e da formação do processo julgue o considera-se proposta a ação na data do protocolo da petição inicial o que gera a litispendência que somente produzirá efeitos para o réu a partir de sua primeira manifestação nos autos do processo o que vocês acham a gente começa a ler a alternativa e fala assim considera-se proposta a ação na data do protocolo opa a questão tá certo mas aí a gente tem que continuar lendo com atenção porque essa questão é justamente isso no meio da questão ela traz uma pegadinha quando ela fala que a proposta a ação na data do protocolo gera a litispendência e a gente sabe analisando os artigos do CPC que o que induz a litispendência não é o protocolo da ação vamos analisar os artigos melhor primeiro para vocês compreenderem CPC artigo 312 então tá lá o começo da questão considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada então o começo da questão tá correta todavia a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado agora a gente vai lá para o meio da questão para ver onde que tá o erro e o erro tá justamente no artigo 240 que ele fala o seguinte a citação válida ainda quando ordenada por juízo incompetente induz a litispendência então o artigo 240 fala que justamente o que induz a litispendência é a citação válida e não o protocolo da petição inicial por isso essa questão então tá errada então começou certa mas no meio lá tinha uma pegadinha por isso que vocês têm que ficar atento com a CESP geralmente ela combina artigos na resolução das questões por isso mais uma vez a importância da leitura atenta com compreensão e interpretação para facilitar os estudos de vocês agora nessa hora crucial de revisão da matéria tá bom eu espero que vocês tenham gostado essas eram as questões que a gente tinha para trazer para vocês qualquer dúvida comentário quando vocês forem aprovados pode deixar os comentários aqui para a gente a gente está sempre à disposição para responder qualquer dúvida também tá bom muito obrigada espero que vocês tenham gostado e até a próxima Márcia Duca você e o mundo tá bom e o mundo tá bom O que é isso?